Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo depois de muito tempo sem trazer vídeos para vocês e desta vez num formato totalmente diferente. Eu não trazia vídeos há bastante tempo por causa de algumas ações pessoais, então já não estava mas estive grávida, tive outro bebê, então tenho duas crianças pequenas aqui em casa, um a dormir e outro aqui a chatear a cabeça. Bem, mas o que é que se sucede? Bem, ultimamente tenho gostado muito de ver vídeos sobre casa, sobre produtos para a casa e essas coisas todas, e então resolvi trazer para vocês também porque eu acho que vocês também gostam deste tipo de coisas. Trago produtos que compro, produtos com promoção, produtos sem promoção, produtos que gosto, depois vou fazendo várias reviews se vocês quiserem, produtos do mês, os produtos que eu mais gosto para determinadas situações cá em casa, artigos de bebê, artigos de criança, entre muitos outros, o que vocês gostarem mais eu trarei para vocês. Entretanto, hoje fui fazer compras ao Continente e resolvi trazer para vocês. Tenho só alguns produtos que comprei esta semana, alguns estão em promoção, outros já não. O que é que eu faço para saber quais são os artigos que estão em promoção? Eu utilizo a app do Continente para ver os artigos que estão em promoção, se me interessar algum eu coloco no carrinho e depois quando for ao Continente sei que preciso daqueles tipos de produtos. Normalmente faço uma lista também do que necessito e colo no frigorífico. E então eu vi alguns artigos em promoção e achei interessante trazer. Outros vi em colegas minhas aqui no YouTube e então resolvi comprar. Parabéns! Vou começar por este livro, porque a minha filha está ali ansiosa por mostrar. Este é um livro de unicórnios em que tem autocolantes de unicórnios e depois tem várias atividades para fazer. E ele custou 2,99€ e é bom para eles se entreterem. Tem para pintar, tem vários exercícios para rodear, fazer contas. E ela, como está na primeira classe, este livro é uma ajuda porque é tudo cor-de-rosa, dou pipi e pronto. E ela gosta de unicórnios. Uma compra que eu queria mostrar antes de avançarmos para o resto das compras aqui da semana, do mês. É este jogo que eu comprei no Toys R Us. E ele é o que é que eu sou. Isto é bastante engraçado. Custou 6,95€, super barato. E vocês têm umas fitas que colocam no cabelo. Têm umas cartas com animais, frutas, legumes, acessórios de casa, essas coisas todas. E depois vocês jogam em família, colocam uma carta na testa e têm que adivinhar se são um animal, se são uma fruta, se são um vegetal. E é engraçado brincar com isto com as crianças. E também é com doce. E é super barato. É super fácil, apesar de eles estarem em inglês. As imagens, vocês conseguem perceber o que é através da imagem. Não precisam de estar a ler. Mas por 6,95€ é um bom jogo até mesmo agora para a altura do Natal, porque a gente junta a família. E faz, assim, uns jogos divertidos. E este é um deles. Hoje trouxe, então, um docinho. Normalmente eu não tenho muitos chocolates cá em casa. Mas eu gosto muito de chocolates da Quinta. Estes são os meus preferidos. E então eu vi lá estes chocolates da Quinta. São estas barritas. Traz 12 barritas decoradas com coisas de Natal. Eu não sei bem o preço dela, mas eu acho que ronda talvez 1€ ou 1€ em qualquer coisa. Eu não sei se interessa colocar os preços aqui em baixo ou até mesmo aqui no ecrã para vocês. Eu sei mais ou menos alguns, mas assim, ao certo, ao certo, não sei. Prontos. E as barrinhas, cá estão. Entretanto, o que é que eu trago sempre? Fruta, bananas, peras. Hoje não trouxe uma faixa porque ainda tenho. Mas normalmente são as frutas que mais comemos cá em casa. Tangerina, laranjas, também tenho desta vez. E trouxe. Normalmente, sempre que vou ao continente faço esse tipo de compras. Por vezes está uma senhora que passa aqui em casa da fruta e eu compro fruta a ela. Em termos de bolachinhas, trouxe apenas estas. Das dinossauro, que a minha filha gosta muito. E estavam a 80 e pouco cêntimos. Também estavam em promoção para quem gostar e quiser aproveitar para os miúdos. Depois, lenços de papel, trazem sempre do continente, porque por norma se estão baratos ou em promoção. Estes trazem 30 pacotes. Trazem 30 pacotes e custou 1 euro e pouco estes pacotes todos. E eu acho que estava a um preço bastante acessível. Depois, rolos de absorventes da Renova a 99 cêntimos. Também estão em promoção para quem quiser aproveitar. Eu uso os meus guardanatos de papel, normalmente vão ser destes de rolo. Depois, em termos de... 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 congelados. Eu trajo sempre brócolis congelados. Tem que haver sempre cá em casa brócolis congelados. Porque eu, todos os dias, as minhas refeições têm uma grande quantidade de legumes e os brócolis são os meus preferidos. E como para não estar a estragar ou parecer mais rápido, eu compro destes congelados e quando preciso é só meter para o tacho, salteá-los e está pronto. Sopa portuguesa, tenho sempre cá em casa ou para fazer sopa ou para saltear juntamente com os brócolis. Sopa portuguesa, é ótimo, eu adoro, tenho sempre destes pacotes já cortadinhos e estamos a fazer porque é super rápido. Tanto os brócolis como esta sopa portuguesa andam à volta de 1 euro, por isso não é muito caro. Batata doce, 1 euro, 1 euro e qualquer coisa também, adoro, assada no forno, fica ótima para quem gostar, é uma boa opção. Eu tanto que seja batata normal com batata doce, como muito. Queijo. Queijo limiano, este até é o original, mas eu preciso comprar o menos 50%. E é o favorito da Lara. E é o favorito da Lara, que ela sabe que tem que dizer. E não estava em promoção, por isso que é um areital, acho que é bastante caro, costumo comprar ela em promoção, mas como não estava e não tinha, eu trouxe porque a minha Lara gosta muito. Trouxe também a Rostai da Cacerola, porque estava em promoção, eu ia comprar da marca Continente, mas o preço estava ela por ela e então resolvi trazer este da Cacerola. É ligeiramente mais pequenino, mas é para experimentar, eu gosto de comer a Rostai quando saio, quando saio e vou a algum lado, mas eu nunca fiz em casa, então vou tentar fazer cá em casa, experimentar para o Cacerola doce pequenino, Porque assim, se não gostar ou se não souber fazer, não se perde muito, não é? Depois, estavam em promoção as salsichas de Aves Nobre, estavam nem a 1€, então eu trouxe várias latinhas destas para desenrasto, porque nós não comemos muito salsichas aqui em casa. É só mesmo se precisar de alguma coisa muito rápida, ou para a minha Lara, ou assim, eu tenho sempre. E trouxe destas do Continente, que traz apenas 6 unidades, e as salsichas estão, a minha Lara gosta muito de salsichas, então me trago sempre. Pronto, depois também estava em promoção o Feijão Preto, o Grande Vico e o Feijão Frade, estavam a menos de 50 cêntimos, penso eu. Eu gosto muito de ir ao Continente, aqui perto há o Continente e há o Lido, e depois temos aqueles supermercados locais, que eu também faço bastante compras neles, porque às vezes em termos de preços, encontramos preços muito bons nos supermercados locais, e então normalmente eu faço compras sempre nestes supermercados. Em termos de beleza, trouxe apenas, porque sabem por noção, esta máscara e este shampoo da LV, ele é um shampoo reconstrutor, com queratina vegetal, vitaminas e óleo de ricinho, é para cabelo comprido e estragado, e ele cheira muito bem, e então estava a 3, 4 euros, e eu trouxe a máscara e o shampoo. Para o meu marido trouxe este anticomixão, com um extrato de eucalipto de linique e anticaspa, ele também estava em promoção, também à volta dos 3 euros. Para o meu old dog, trouxe estes snackzinhos da Pedigree, eles não estavam em promoção, custam um herói pouco, também, e ele adora, são pequeninos, são molzinhos para os dedos dele, dela neste caso, e também ela já está com uma certa idade, e então aqueles mais durinhos ela já rejeitava, e estes ela adora, de manhã, eu, quando a vou pôr lá fora, ela quer sempre o seu biscoitinho. Entretanto, comprei este prego adesivo, para colocarmos este enfeitezinho de Natal, que eu encontrei lá no continente, custa 5 euros, custou 5 euros, é para colocar na porta de entrada, tem uma renazinha e uns guizinhos, é super giro, e este custou-me, pai, 3 euros, mas é da Tessa, ou... E é para pendurar, então, este... não sei como é que isto se chama... É uma coisinha de pendurar para o Natal, da entrada, e comprei também este centro de mesa, lá no continente, que é para pôr aqui umas velinhas, e ele tem uns pinhinhas, aqui umas vagasinhas vermelhas, que não sei como é que isto se chama, e custou-me 10 euros, 10 euros. Em promoção também estava tudo o que era de massas do continente, eu comprei estas espaguetes a 50 centimos, a 54 centimos, não sei, mas traz 1 quilo, e comprei estas... Estas massinhas para fazer canja, que estavam a 20 centimos, também em promoção. Estavam todas o tipo de massas, mas normalmente a massa que eu uso aqui mais é o esparguete, e estas massinhas para fazer canja. Para bebê, trouxe estas toalhitas, que estavam a 4 euros e qualquer coisa, traz 3 pacotes, são 224 toalhitas da Jonsa, Eu não sei se estas são boas, eu já experimentei de outras, da Dodot, e então trouxe estas para experimentar, porque estavam em promoção. Normalmente este tipo de coisas eu compro em promoção. Eu gosto muito das Dodot Água ou qualquer coisa, que são 99% de água, só que elas são bastante caras, e só quando estou em promoção é que eu as compro. Aliás, eu fiz de toque antes do meu Rodrigo nascer, e ainda tenho muitas, mas aproveito sempre quando encontro em promoção para trazer. Depois, comprei com palo, cá em casa bebe-se muito com palo, principalmente de manhã, quando a malta está enjoada ou deschada, café ou de leite. Então trouxe com palo de tutti e frutti, que é o que se bebe mais aqui. Em promoção, quem quiser aproveitar, estava o Oliveira da Serra, o azeite. Normalmente é o que eu mais uso. Uso este, ou o do Chaparro do Lidl, que também é muito bom. E este estava a 2€ e pouco, por isso eu trouxe logo 2€, aproveitei a promoção. E acho que é um preço bastante justo para ele. O Oliveira da Serra também estava em promoção a 1,14€, penso eu. Eu não sei se estou a dizer os preços muito corretos, mas é mais ou menos à volta disto que eu paguei. E eu uso só a trouxe uma, porque não é uma coisa que eu uso regularmente. Pode ser. Comprei também molas da roupa da casa, não sei muito bem o preço delas, mas serve a andar à volta dos 2€ ou qualquer coisa. Eu não tenho bem a certeza, mas eu depois deixei aí então o preço. Depois, produtos que eu vi em vídeos das minhas colegas do YouTube, foi o esfregão da casa de banho da marca Continente, que dizem que é muito bom e é bom para superfícies delicadas. E ele custou, não tenho certeza, traz 2 esfregões, é assim este azulzinho e branco. E eu vi no vídeo da Daniela Oliveira, ela a falar sobre ele, que a senhora que limpa a casa da mãe, que faz limpezas regularmente, aconselha muito, então o comprei. E ela também falou neste desentupidor de canos em gel e eu também não sou muito cuidadosa muitas das vezes com os restos que vão pela banca, então eu trouxe para ter sempre cá em casa, isto também é acessível, não é muito caro. Depois trouxe lexívia, tem que haver sempre aqui, eu trago esta de Continente, ela é barata, nem 1€ custa, custa para 80 cêntimos, esta é perfumada, eu ia dizer que esta é sem salpicos, mas não, esta é mais líquida, mas há uma que eu gosto muito também, que é sem salpicos, que é muito fixe, porque não corremos o risco de estragarmos roupa nenhuma. Em promoção, e porque vi o vídeo de uma colega lá de baixo de Fátima, que é a Alexandra, que ela faz vídeos sobre casa apenas, ela falou nestes produtos da CIF, eu trouxe este, que é próprio para a cozinha, que é o CIF Nature, que é desengordurante com extrato de limão, e trouxe também para a casa de banho, que é anticalcário, com vinagre, e ele está 1,99€, então eu trouxe para experimentar, porque ela disse que os produtos da CIF são muito bons. Depois trouxe limpa-biz de continente, trouxe o mais barato, porque acho que faz bem o trabalho dele, já o uso regularmente, por isso serve perfeitamente. Em promoção temos o CIF para a loiça, e eu trouxe também a 1,00€ e pouco, este é o de 1 litro, por isso acho que compensa muito. Os freguês nunca pode faltar, eu como sempre do continente, este só traz 3, mas por norma eles costumam ter uns packs maiores, que hoje não tinham, e isto também é super barato, acho que nem 1,00€ também chega, e comprei também do continente, estes panos de esponja, que eu vi também a Alexandra a falar, que limpava com estes paninhos, até a placa dela, e eu vou experimentar, e eles também foram super baratos, e traz 1, 2, 3, 4, 5 paninhos, e agora os produtos que eu vos vou mostrar, são os produtos para a máquina de lavar roupa, que eu comprei, não hoje, mas esta semana, e vocês conseguem encontrar alguns ainda em promoção. Comprei esta maciadora com for, que cheira muito bem, que é de Madre Silva e Sándalo, deixa um cheirinho brutal na vossa roupa, eu comprei em promoção, mas ele hoje já não estava em promoção, por isso, eu normalmente este tipo de produtos, compro-os em promoção, mas este eu gostei mesmo muito, e acho que vai ser um dos produtos, que eu vou comprar regularmente, quando eles estiverem em promoção, e fazer-se toque. Entretanto, comprei também, para a limpeza da máquina, que ainda está em promoção, estes produtos da Chau, devemos fazer uma limpeza regular, penso que é de mês a mês, para a nossa máquina de lavar roupa, e então eu comprei estes da Chau, a 6€, eles ainda estão em promoção, fica a 3€ cada um, compensava muito mais, do que da marca Continente, então eu acabei por trazer este, que traz dois, já dá para duas limpezas, entretanto, comprei estas cápsulas, também, eu não sei bem que marca é esta, há mais, 3 em 1, traz 43 cápsulas, tem um cheirinho, eu já as usei, são brutais, e eu comprei isto a 7€, mas agora já não está, já não está em promoção, elas são umas cápsulas, assim, e acho que fazem um trabalho excelente, depois também para a roupa, que ainda podem encontrar em promoção, não ao preço que eu comprei, eu comprei isto a 8€, e agora está a 10, mas por norma está a 20€, e são estas, estas, oh, está-me a fugir o nome, estas cápsulas, boazinhas com detergente para a roupa, da Chau, e elas deixam também a roupa, com um cheirinho, elas são assim, traz dois, dois liquidozinhos, na sério, vocês nem imaginam, como a roupa sai da vossa máquina de lavar, com estes, com estes produtos, por fim, e ainda em promoção, lá no continente, hum, que está, acho que é 3€, acho que é 3€, uma coloreita a dar sinais de vida, mas está, mas já está-vos a terminar, eu comprei estas, hum, estas pérolas, da Confort Intense, para dar cheirinho à nossa roupa, eu normalmente coloco a cápsula, coloco, hum, algumas pérolasinhas deste Confort, tem um cheirinho ótimo, ou até, acho que prefiro este, da embalagem douradinha, do que este, da embalagem, é do que é mais fresco, e coloco o amaciador, e se precisar, de colocar lexívia, delicada, que não tenho aqui, mas às vezes, em alguns, em algumas peças, preciso de colocar, coloco, e, a vossa roupa, sai de lá, com um cheirinho maravilhoso, pronto, as minhas compras, ah, eu acho que não mostrei isto, que é o papel higiênico, da Renova, que traz 38, mais 10, e ele estava, a um preço, de 5 euros e pouco, por isso, acho que compensa muito, e é isso, as compras que eu fiz, isto já me vai dar, para bastante tempo, entretanto, quando eu fizer, mais compras, eu trago aqui para vocês, digam-me se vocês gostam, deste tipo de vídeos, digam-me se querem, alguma coisa específica, para vos mostrar, limpeza de máquina, limpeza de frigorífico, limpeza de, sei lá, de muita coisa, review de alguns produtos, digam-me, que eu gostarei, então, por aqui, para vos atender, às vossas curiosidades, pronto, e é isto, espero que tenham gostado, um beijinho, até ao próximo vídeo, tchau!